E aí galera, aqui é o Kano com mais um vídeo de Heroes of the Storm e vamos voltar a fazer os replays Gente, hoje a gente vai ver um replay de um cara super carinhoso, de um cara super bacana Não sei se vocês conhecem o João Campos, João Campos assim, pouco nome de político Vocês não acham? Tipo, ah, por que você votou? Tem João Campos Estranho isso não, tipo, político, tá? Mas, beleza E ele tá jogando de Morales, ele falou, ah, primeira vez que ele tá jogando de Morales Então, lembrando, primeira vez que está jogando de Morales Se não me enganei, agora eu não lembro, mas é isso, é, acho que é isso, tá? O que a gente vai ver aqui? Primeira coisa Como é no patch novo, a gente vai ver o Energy dele, tá? E outra, quantas caixas ele vai pegar? 3, 4, 5, vamos acelerar 6, 7, 8, nossa Ó, meio mal e desistiu, tá? Meio mal, meio mal Já começou mais ou menos, tá? E começou, pediu pro Gaslow e pro Top, agora vamos falar sério Time aliado Time aliado é composto de Gaslow, que pelo jeito, supostamente vai ficar no Top Ele pediu realmente correto Eles tem um abatur, então eles tem que tomar muito cuidado Com o que eles vão fazer nesse mapa O abatur não é ruim Nesse mapa Não inventa de falar que o abatur é ruim nesse mapa Ele não é ruim nesse mapa E eu explico agora o porquê Vamos falar a verdade Esse vídeo vai chamar Só Verdades Ok? Por quê? A gente vai explicar Então, desculpa, João Campos Deixa eu falar isso aqui um minuto Que isso aqui é muito importante Tá vendo que a gente tem um templo aqui Isso é um templo, ok? E a gente tem outro templo aqui Ok? O que vai acontecer? Digamos que no Top Esteja 1 X 1 Ok? Ou seja A gente tem 3 4 pessoas do time adversário No mid e no bot 4 E do seu time 3 O que você faz? Você ignora o bot Você deixa Você não pega o shrine do bot E aí Com o capacetinho do abatur Ok? Esse é o abatur na cabeça do cara Ok? Tem as perninhas aqui Beleza Vai ser 2 X1 E ele ganha No momento que ele ganhar o templo Você sai Você vai O abatur O abatur vai pro bot E ele transforma isso aqui Num 4 X4 Porque agora o capacete dele tá aqui Então ele O time tem que jogar junto com o abatur Nessa brincadeira De sempre deixar 2 X1 no top Na hora que precisa E logo depois no bot Ajudar quando for Então se o abatur estiver no top Uou, uou, uou Volta no bot Se o abatur estiver no bot Uou, uou, uou Volta no top Entenderam? Não é tão difícil assim Na realidade É sim difícil Desculpa Mas a gente vai ver o replay Então vamos lá Tá, João Seguinte Você pediu pro Gasly pro top E já faz tempo que você tá aqui no bot É errado você tá aqui no bot Sim e não Ok Porque sim Porque você devia tá Curando Aqui a treta no mid Porque não é errado Porque não tem ninguém pegando o XP no bot Tá Então você vai pro mid Cure o Se você fica curando ali Ming Dependendo Ela até pode matar uns caras aí Tá Porque o seu rio é muito É muito forte no começo do jogo Então o que você vai fazer Fica no mid Fica ali no mid E você pede Do mesmo jeito que você pediu pro cara Ficar no top Você Fica Você pede pro Pra uma diva Fica no bot Porque vocês não tem Wave clear pra ficar mid Bot, mid bot Então vocês vão ter que fazer Você e a Ming no mid E aí vocês Vão tentar causar o mid Fica tentando curar ela E a diva consegue Enrolar O bot O top O Gasly Contra o Ixi ele vai tomar O Gasly Contra o coisa aqui Depende muito Se o Gasly Souber jogar Ele meio que Pisa o Grayman Porque ele não tem Tanto heal E o Gasly tem poke E o Grayman não tem O poke muito muito bom Contanto que o Gasly Saiba se posicionar Se ele ficar no meio da lane Ele Toma um tapa do coquetel Se não Ele consegue ganhar no poke Mas o que não vem É o seu caso Não vem ao caso Mas você sozinho No bot aqui Não é tão bom Ok Não 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 Tá Eu vou ver se você vai continuar fazendo isso aqui Mas isso é uma coisa que você precisa entender E você precisa entender Todo mundo que joga de Morales precisa entender isso Ok Você tá aqui Beleza A gente vai desenhar um círculo Esse é o círculo Verde É o da sua skill Beleza Não Tipo assim Isso Mais ou menos aqui Isso aqui É o range da sua skill Beleza Eu preciso que você fique no máximo de range da sua skill Sempre A todo o tempo Na sua skill Aparece essa borda aqui Essa borda aparece pra você Então você tem que manter o cara do seu time sempre na borda Por que você vai fazer isso? Como você é extremamente frágil Se você fica colado E agora Agora pouco Você ficou colado da diva Porque você queria bater Tá Quando você fica colado É muito fácil pro time chegar em você Não importa se você tá do lado da torre Dependendo você morre Principalmente que tem uma Sônia E um Illidan Se a Sônia acertar e o Illidan pular em você Eles dão um body block E você morre antes da torre Então Sempre olhe o range dessa sua skill aqui Tá E fique no máximo de range Vamos ver aqui o que você vai fazer Porque você tava ficando perto Aqui ó Tá vendo? Olha como você tá do lado Se você tivesse Se você tivesse no range da sua skill Você estaria aqui Tá Lembra que o O círculo é assim Mais ou menos Tá Você estaria aqui perto da torre Bem mais difícil de te matar Vamos olhar essa batalha Olha só Olha como você fica Perto Tá Olha só Você fica do lado da Sônia E a Sônia não bate você Tá certo ela? Não Mas a questão é que você tem que fazer o certo Independente Olha o range da sua skill Você viu que você foi nessa distância E voltou e deu tudo bem Tá Agora acabou o seu energy Entendeu? Mais ou menos Como é que você pode fazer? O abaturi está na sua cabeça Mas não tem necessidade nenhuma Pra você fazer isso aí E a diva devia ter ficado na menininha Agora beleza Tá dando body block na tia Perfeito Mas olha o que vai acontecer agora Boa Pelo menos a outra chegou e matou Tá Só toma cuidado com isso aí Você vê que se tivessem mirado em você Troca de alvo Troca de alvo Você não tá trocando de alvo Olha o quanto você demora pra trocar de alvo Agora você trocou É O seu heal Você fica trocando toda hora Entendeu? Não deixa uma pessoa Tá full Não, tá apanhando troca Tá apanhando troca Tá apanhando troca Tá apanhando troca Entendeu? Você fica assim ó Apanhou trocou Apanhou trocou Apanhou trocou Entendeu? Como é que funciona? Olha lá Você tá Não escreve agora Não escreve agora Não escreve agora Cura Isso garoto Entendeu? Isso Fica no máximo de range do moço Entendeu como funciona? Perfeito É Vamos ignorar o que aquela Ana fez Tá Ela Deixa quieto Vamos passar pra Deixa Tá Olha só o que a gente vai ver agora Isso é basicamente o que aconteceu Olha A gente pausou aqui Você tá curando a Liming Tá vendo? Você está com o negócio na Liming Você já devia ter trocado pra D.Va Porque Mesmo se a Liming estivesse com 60% de HP Sobe o HP da D.Va E depois mira na Liming O seu coraçãozinho Tá na Liming Muda pra D.Va Só que olha o seu posicionamento agora Sente só Você tá na frente de todo mundo Ruim Tomou a lança Não era pra tomar Você era pra estar lá atrás Você ainda está curando a Liming Tá? Sente só Na hora que você trocou pra D.Va Ela perdeu o cavalo A gente chama isso de cavalo, tá? Pra quem não sabe Isso é um cavalo Não é um robô A gente chama de cavalo É... Perdeu a D.Va Perdeu o cavalo Aí vai Você tá do lado Note que você está do lado do time Tá? Olha lá Isso Cura ela Mas no máximo de range Agora só Olha só Você não viu que ela saiu Lembra O seu alvo É What the fuck O seu alvo É a linha Ok? Se a sua linha tá aqui Onde você deveria estar? Aqui, ó Colocar na linha Aqui, beleza? O seu alvo é essa linha Você deveria estar aqui Entendeu? Olha o que vai acontecer Por que você está aí? Você tá no range do pessoal Você tá querendo matar o cara Você matou um Ah, legal Bacana Mas olha só A Ana vai te matar Entendeu? Então Tenta Quando é a primeira vez Que você joga do personagem Gente Atenção aqui Para de ficar dando altitab Vocês estão precisando Ei Fica no vídeo Saco Foco Vocês estão dispersando Sai do WhatsApp Um minuto Sai do WhatsApp Quando vocês estão trocando De role Pela primeira vez Ou quando vocês estão Trocando de personagem Sempre joguei de tanque Virei healer O que eu farei? Faz primeiro o básico Só cura Primeiro você fica O mestre na cura Depois você bate Nem que você dê zero De healer damage Zero Zero De healer damage Só cura Tô curando bem Vou bater agora Sou healer Virei tanque Salva o seu time Ah rei Você não está iniciando Salva Faz assim Ah o Willian não foi Salva o Willian Então Salva o Morales Entendeu? Salva o seu time Virei DPS Mata Ah Mata os negros Depois você se preocupa Entendeu? Então Aqui você está tentando Fazer muita coisa Pra quem está Primeira vez De Morales Tá Então Primeiro Só cure Ela não é fácil De cura Você tem que ficar Trocando o alvo E soltar o W Na hora que a pessoa Vai apanhar Não é espamar A hora que dá Na hora que a pessoa For tomar um dano Você vê W Então foque na cura E depois você Aprimoriza o resto Vamos continuar aqui Plau Tá gente Eu Eu Não tenho muito a ver Com você não João Eu preciso Olha o que vai acontecer Sente só A diva Pegou o talento De demorar Três segundos a mais Olha o que vai acontecer Com a explosão dela Olha o cavalo Sente só Sente só Foca aqui Foca aqui Ele vai pra cima Ok? Ele está tentando Entrar na base Tentou Tentou Não conseguiu Vou dar a volta Mano Ele deu a volta Perfeita Pra ficar do outro lado Que Robô É esse? Tá ligado Tá ligado Vamos continuar aqui Tipo assim A gente vai ver Esse aqui deve ser o final Imagino Não tem mais 4 minutos Não sei por aí Você pegou no nível 16 O range do seu Heel Só que em nenhum momento Você ficou longe do cara Note que você está na frente De todo mundo Tá vendo? Aqui ó Você está na frente De todo mundo E você está do lado Da diva Tá vendo? Entendeu? Não estou falando Que o talento é ruim O talento é muito bom Só que você tem que Olha lá Agora você está usando talento Tá vendo? Tá vendo como você usa o talento? Só que você tem que correr mais Tem vários momentos Nesse jogo Teve vários na realidade Teve vários momentos Nesse jogo Que se o time adversário Sei lá Não fosse drogado Porque Estava pulando É diva Sei lá Você não só teria Como você Morreria Porque você é o Deixa rodando Você é o primeiro cara Que está aí Você é o primeiro cara Que está na frente Tá vendo? É porque eles estão Olha só Tá vendo? É isso que eu estou falando É exatamente isso que eu estou falando Você é a primeira pessoa Que eles encontram Tipo assim Abre a porta Você está ali Entendeu? Só que você Vamos fazer uma Para vocês entenderem Como é que você joga de healer No momento que você entra na casa da pessoa Quem é a primeira pessoa que aparece? Né? A pessoa que está abrindo a porta O... Né? Ou uma pessoa da casa Tipo pai, a mãe Entendeu? Ou a pessoa que vai te dar a bem-vindo Entendeu? Ou você chega no hotel O host Tá ali O host ali Você fala Opa, ele é Opa, bem-vindo Quem é o... Esse é o tanque Tá? O tanque é o cara que pega suas malas e leva Entendeu? Ele é o primeiro cara que você vê Quem é o healer? É o cara que fica lá no canto É o segurança Ali, ó Que está ali, ó Na escada De olho Ele está de olho no tanque Se alguém sequestrar o tanque Você está vendo, entendeu? Você está sendo a primeira pessoa Que aparece no hotel Você não é o cara No máximo Você é o cara da recepção Que fica no meio de todo mundo ali No máximo Tá? Com esse talento de aumentar o heal Você fica bem longe Note que o Illidan Não precisa nem dar hunt em você Se você for jogar Numa hero league No caso, tipo Ou se você estiver jogando É Tipo um pessoal Aspas Alto nível Principalmente com o hunt E com o leap Mano Não existe Na hora que Você aparecer no mapa Entendeu? Então você tem que tomar Esse cuidado aí Tá É, então assim Só toma cuidado Porque você está indo Muito para frente Não sei se você Costuma jogar de tanque Mas Me parece que Ou você é tanque Ou tipo um assassino Que pula Tipo os caras Você tem que tomar cuidado Com isso É De liming Você pode jogar também Porque você pula Algo assim Mas você está sendo A primeira instância Do que o time adversário Não seja essa pessoa Especialmente De morales Especialmente De morales Ok Mas no geral Eu gostei muito Porque você ficou Coordenando o time Só não se esqueça Que pessoas diferentes Têm opiniões diferentes E você tem que achar O meio termo Tá É Eu entendo Que você queria ficar Bot com três pessoas Tá certo Não estou falando Errado Tá Mas Quando o time adversário Se adapta Você também tem que se adaptar Então Às vezes Pode ser que isso mude Tá Mas lembrando Que está certo É que ele ficou no bot Se você pega um shrine Você não precisa de outro Fora isso A ideia Do mapa Perfeita Tá Mas às vezes A execução Pode mudar Tá Não fica sempre focado Na mesma coisa Às vezes Não é que é Tipo Meta de três top Um você não consegue empurrar Tanto faz Mas não seja a primeira instância De pessoa que aparece Não seja a primeira pessoa Que o seu time Abriu a porta Não é você Ok Pessoas Amo todos vocês Gente Stream Pessoal que está falando Ricardo eu sou stream Pelo jeito os dias mudaram Eu vou começar a fazer mais tempo Para quem não sabe Agora eu estou full stream E youtube É Então se vocês não me verem Daqui a uns dois, três meses É que acabou o dinheiro E eu estou morando debaixo da ponte Se vocês quiserem Eu posso fazer Live Debaixo da ponte Mas eu acho que lá Que não acontece muita coisa No máximo Vocês estuprados Sequestrados Essas coisas Tá Mas sério Eu saí de todos Eu era freelancer Tinha emprego Tudo Mas Larguei tudo Estou aqui Full Vocês agora Então o que vai acontecer Domingo À noite Ok Domingo à noite Vocês estão cansados Chegaram da pizzaria Pá Vou ligar o Ricardo Vou ver Pá Estou ali Segunda Tarde Noite Terça Tarde Noite Quarta Tarde Noite Quinta Tarde Noite Sexta Tarde Porque eu tenho que ir para a balada Sexta noite Mentira que eu não vou para a balada Mas vocês entenderam Então Sexta À tarde Domingo à noite Forma um dia Então a gente fica cinco dias por semana A gente se vê muitas vezes na semana Ai Juju Ai Juju Ok Então é isso Qualquer coisa a gente pode ver replay na stream também Aí eu já coloco direto Da stream para cá Tá Mas enquanto isso eu estou fazendo aqui Então A gente vai voltar aqui Papum 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 Beleza Amo todos Não se esqueçam Às vezes vocês esquecem Às vezes vocês esquecem Vocês estão no trinicard Vocês esquecem Gosto muito de vocês E a gente está fazendo a Hiroli Que está bem divertido Não se esqueçam Então os horários Às seis À tarde E à noite Das nove às duas da manhã Lembrando que alguns dias tem raid Ok Amo todos Até a próxima E Falou